Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou em depoimento à CPMI dos atos golpistas que uma suposta reunião de Bolsonaro com comandantes para tratar de golpe é uma fantasia. Em delação, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, disse que o ex-presidente se encontrou com os chefes das Forças Armadas para discutir uma minuta de golpe. General Augusto Heleno questionou a delação e disse que o tenente-coronel nem participava das reuniões. Mas uma foto oficial desmente essa versão dada pelo ex-ministro de que Cid não presenciava os encontros. Nela, o então ajudante de ordens aparece dentro da sala de um encontro de militares com Bolsonaro em 2019. O ex-ministro poderia ficar em silêncio diante de perguntas que possam incriminá-lo, mas decidiu responder aos questionamentos. Ainda nesta terça-feira, Augusto Aras deixou o comando da Procuradoria-Geral da República. Na semana passada, o PGR disse que muitas críticas à sua gestão são fruto de falsas narrativas. Visto como aliado de Bolsonaro, a gestão do PGR ficou marcada por arquivar mais de 70 pedidos de investigação contra o ex-presidente e também por críticas à Operação Lava Jato. O presidente Lula ainda não definiu quem será o próximo a comandar o Ministério Público Federal. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site da Veja. E se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube para ser avisado assim que tiver vídeo novo no ar. Até amanhã.